Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado, cara, mano, quanto tempo, cara, que saudade de gravar, cara, pô, cara, puxa, cara, e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Gang Beasts, Gang Beasts, esse gang é muito engraçado, cara, é que eu não tenho nenhum amigo pra jogar comigo, mas eu tô jogando com um amigo, isso, cara, é sensacional, muito engraçado, e eu quero jogar, tô louco pra jogar, e vamos jogar, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá agora, vamos lá, vamos lá, vou arrebentar, mano. Nossa, eu sou um fracassado, cara, estou perdendo muito. Não sei como que faz, cara, eu vou morrer, eu moro. Eita 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 Bora galera, sem decepcionar Vamo lá Nossa Mas eu sou horrível Eu sou horrível Eu quero perder Eu quero ganhar Eita Bora fazer uma flexão Um Dois Três Eu não estou conseguindo Estou muito cansado Está me segurando Por que você me chuta Nossa, me deu um gol cara Isso não vai Não 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 Calma 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 Eu vou ganhar Vamos jogar sério? Vamos jogar sério Vamos jogar sério Ó, vamos pegar esse frangulino aqui Vamos pegar o frangulino Não, sai Doutor Sai Rick É o Morty né, é o Morty Rick e Morty Morty, sei lá Ah, agora é a vingança É a vingança Vai Não Solta Solta Não mano De novo mano Nossa velho, não acredito nisso O que que você fez mano? O que que ele ta fazendo? Até vai bem mano WTF 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 O que que ta acontecendo? Pega ele, não deixa Doutor ganhar Ele vai ganhar o jogo Ele vai ganhar o jogo Derruba Doutor, derruba Doutor Chute ele pra fora, chute, chute Ah, que isso ai Que isso ai mano Ô meu Ô meu Cortou temer Vai frangulino Vai frangulino Cinco drop Entra ai Vamos jogar o frangulino no triturador pra fazer nuggets Entra aí Entra aí Entra aí Tá parado aí? Vai ver Jesus logo aí Ó, você tá vendo a maldade do bicho? Não pode, cara Eu vou soltar isso aqui, você quer apostar? Vem cá, vamo lá, galera Segurou Não, não, sai daqui Vem, deixa em paz Vem, deixa em paz Ó o barulhinho, meu barulhinho Não, mano, não pode, cara Eu quero quebrar o barulho Ih, ele vai me matar Acorda, 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 acorda Ganhou Ganhou, miserável, ganhou, velho O cara vai pensar que ganhou Mas ele não ganhou, sabe por quê? Porque o mago é empolgado Não Vamos lá, galera Superação aqui Nossa, eu tô mais confuso que... Tô nem aí Tô nem aí Fernaz pra quem te quer Tô segura aqui Segura esse revolto aqui Não, mano Não, não acredito Como é que eu faço com... Isso aí Com outros braços, mano Segura essa... Segura essa marimba Você perdeu, parceiro Você perdeu, parceiro Pegue-me se for capaz Uhul Olha Isso que é precisão Como é que eu vou fazer? Vou mostrar o que eu sou capaz Oxi Deu uma cabeça no chão Falei que eu ia ganhar, galera Falei, não Não vou conseguir matar eles Demais, demais Não, não Não Não, pelo amor de Deus Não, não me conseguiu, não Não Ah, tá meia Não, não, não Não Vai, vem cá Vem cá, não Não Não, vai descer No amor de Deus Eu te amo, cara Quanto tempo a gente... Não vou conseguir aqui, então Que eu sou um mini punch Pena, velho Não tem mini punch Vem cá, então Vem cá Não, pelo amor de Deus, cara Não, cara Não, cara Vez comigo, não Vez comigo, não Cara, não Mata Mata Ele vai pro direito Mata, 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 mata Ih, morreu os dois Ganhou de novo, mano Perdi Um ponto Olha, um pontinho Ganrado Muito bom, galera Então eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixa um like Se você não esquece Se inscreva Se você não esquece Se inscreva Se não deixa um like Gosta Se assistiu até aqui Muito obrigado Um beijo do Carmo Mãe é nóis E falou E tchau 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 Tchau